Quanto custa comer na Feira da Liberdade? Be Rafa Reviews de hoje começou com o almoço às 4 da tarde, então assim a gente tava esfomeado. A gente começou nessa Big Gyoza, que é uma massa tipo meio fritinha assim, com carne de porco e legumes, é uma delícia. Pois o Rafael já foi num dos pratos favoritos dele da feira, que é esse takoyá que eles fazem muito, muito rápido, é uma delícia. Tem de polvo e de camarão, a gente ama. Pois eu fui de pastel, eu sei, eu ataquei o pastel, mas eu tenho mãe, tá gente? Ela deu educação. A Fafa foi num onigiri que tava muito no precinho, então tinha que rolar, bem gostoso. Nunca, nunca pode faltar na sua visita o temaki, que é maravilhoso. De sério, não tenham medo, o peixe tava muito fresco. Eu fui aí na minha skin de carioca até de chinelo. Finalizar a sobremesa dorayaki, que eu não vivo sem, e o total deu 93 reais. E aí nos comentários se valeu a pena, porque agora vocês já sabem...